Estamos saindo de Cuiabá, Mato Grosso, estamos indo com destino a Chapada dos Guimarães e vou mostrar para vocês alguns pontos turísticos, os pontos turísticos de Cuiabá são enormes aqui na região de Chapada dos Guimarães, mas em principal aqui nós vamos até a Cachoeira da Martinha Acompanhe nossa aventura Fala alguma coisa aí, como é que é o seu nome? Vitor Amor E aí você mora onde? Curitiba Curitiba, é legal, e você está onde agora? Em Cuiabá Aqui está minha filha, o que foi minha filha? E aí Letícia, tudo bem? Sim Está gostando do passeio? Está, onde você está aqui? Eu não posso andar É, você está indo para onde? Para o que vocês quiserem que a gente para para mim Ah, Chapada dos Guimarães Olá pessoal, aqui é onde Fag? Você tem nome aqui ou não? Não faz isso É estrada de Chapada, né? Mas não tem o nome aqui não, né? Não tem o nome mesmo não Ah, gente, um barraquinho Eu vi ali o nome Cano Chico e o povo de Honestia É uma mini vila, né? E lá na frente, olha lá, já está o paredão da Chapada Oh, salgadeira? Sei lá, beirando asfalto aí Sim Você entra para dentro do mar, acho que para os dois quilômetros Ah, então, eu não entro nunca Lá dentro, seis e pouco da tarde Você viu o ponto zero? Você falou que o nome da rodovia é o nome do prefeito? É o nome do atual prefeito Não, ele ganhou a homenagem sem querer Esse Emanuel que tem a homenagem é um outro Ah, tá, é outra pessoa, não é o mesmo não Não, sim, não é o mesmo não Oh, pessoal, aqui, nós estamos chegando aqui nos paredão da Chapada Estrada, Chapada dos Guimarães Rodovia o quê? Emanuel Pinheiro Para vocês que querem vir para a Chapada Quem vai assistir esse vídeo A Estrada do Manoel Pinheiro Manoel Pinheiro? Aqui está o Fagner Fagner é o motorista aqui, olha E a Letícia A Marta ali, olha E esse bebê está dormindo já É o Thales A Letícia está parecendo a madame ali Ah, tá, está vindo um companheiro lá atrás no Onix, né? Está vindo no Onix lá Está vindo mais um companheiro aí Vamos filmar eles, né? Olha o ciclista, olha o motociclista Aqui, olha Tem mais um, tem tudo balneário nesse lugar aí, né? Tem volta aqui que eu peço no paredão Ali, para pegar os paredão Ah, vou até filmar um pouco mais aqui Porque eu já ia desligar, mas Está chegando aí É, as montanhas A Letícia vinha de mirada Nossa, tem montanha aqui Falando para alto de um outro Está de mirada Não puxar mais, não Esse aqui é muito irritado Esse aqui Não puxar mais, não puxar mais Não puxar mais, não puxar mais Não puxar mais, não puxar mais Não puxar mais A Letícia vinha de mirada Continua a nossa aventura aqui Pela Chapada dos Guimarães Estamos aqui nesse local Aqui conhecido como Portão do Inferno É um vale, né? É muito profundo, né? E as pessoas deram o nome aqui De Portão do Inferno Nós estamos aqui na Chapada dos Guimarães Aqui é o Portão do Inferno O famoso Portão do Inferno Para você que não conhece aqui Está o pessoal aí passeando Tem uma curva aqui Você pula aí? É um vale, né? Tá gostando do passeio, Letícia? Sim Tá? Então tá bom Chegamos aqui na Cachoeira da Martinha É uma cachoeira muito linda É muito visitada aqui E essa cachoeira fica aqui Para frente da cidade de Chapada dos Guimarães Cerca de 40, 40, 50 quilômetros Longe da cidade da Chapada dos Guimarães E aí, Lelê, tudo bom? Sim Está gostando? Muito Tá O que é aqui? Cachoeira Cachoeira? Cachoeira A Cachoeira? 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 Música Olha Música 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 O chapá dos Guimarães aqui, o café de 4 na hora. Já foi, gente. Já foi. Ó, a chuvagem, né? Chocolate quente. Nós estamos aqui na... Ai, o chocolate quente. Olha o cafézinho na hora aqui, ó. E aí, Fagner? Chocolate quente. Chapá dos Guimarães. Chapá dos Guimarães. Vila do Chocolate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.